Sim, isso mesmo! Você está mais no vídeo no canal Lux e Ó! Estamos com novidade, o nosso amigão, ele está com uma coisa nova, uma coisa, não é coisa, uma novidade! Luva de pedreiro vai ser... E aqui a gente vai ver hoje o que aconteceu no chá revelação do luva de pedreiro da Tavila Gomes. Luva de pedreiro, eu vou matar seu empresário! Chá revelação! Olha lá, vamos molecão! Luva de pedreiro aqui, com a sua amada, uma praiazinha, quer dizer, a ilha que ele comprou, tá? Docinho, ó! Nossa, olha a casa do moleque! Tem piscina aqui, tem piscina ali... Rapaziada, eu vou ficar pausando em 5, 5 minutos, mano! Não dá não, olha a cara dele, mano! Olha lá, ó! Primeiro momento que ele sai, é aqui, ó! Boquinha! Mano, ele fez um aí-ei na cabeça, mano! Caramba, ela já tá abuchudinha, mano! Tamo nos dois meses! Três meses, o menino! É menino! Mano, é o luva de pedreiro, rapaziada! É o luva de pedreiro! Pai do menino! O bebê... Cheirando sumaco, tá ligado? Já tá mostrando, ó! Vou segurar assim, ó! Bebê aqui, ó! Cristiano Ronaldo! Mano, e... Eu tenho como, mano! Ei! Aí, aí, aí na cabeça! Aí, aí na cabeça! Tirou um, né, viz? Produção do caramba! É o quê? É o que? É o que? E é isso, rapaziada! Luva de pedreiro vai ser pai! Vem aí, Cristiano Ronaldo Jr., mano! Caramba! Luva de pedreiro é um ícone, mano! Não tem como não dar resultado desse cara! Ele é zica, hein, mano! Bom, rapaziada, espero que tenham gostado! Luvinha de pedreiro tá vindo aí! Espero que tenham gostado! O que eles tão achando? E é isso, rapaziada! Fique com Deus! Valeu! Falou! Deixa o like aí, mano! E comenta aí, mano! Se o frio do Luva de pedreiro vai ser zique igual ele! Falou!